Bom dia, povo lindo! Olha como é que tá as minhas verduras. Eu vou fazer um tour nelas pra vocês verem como é que tá tudo. Bonito tá aqui, olha só. Aqui tem algumas, lá do outro lado tem mais algumas. Olha só. Aqui tem um pouco dos meus morangos. Um pouco dos meus morangos. Morango, morango, morango. Aqui eu tenho mais uns pezinhos. Aqui a roça de aipim. Uma, né? Uma das roças de aipim. Aqui eu tenho um pouco. Minhas cenouras, minhas cenouras. Um pouco do meu alface. Aqui eu samiei rúcula. Ali, lá é alface. Agora aqui, ah, rabanete. Meu nabinhos de sopa. Mais um pouco de alface. Minha rúcula lá. Eu vou deixar da semente agora. Lá tá meu repolho. Fé de filha. Aqui, as folhas das minhas galinhas. Ali tem mais um pouco de folha. Quase elas nem gostam, né? aqui. Aqui. Aqui eu já comecei a colher. Isso tão grandão. Ali eu já tirei um. Ó. Olha só. Uma galinha fugiu e aqui ela veio fazer a festa. Meu pé, coitada. Maravilhoso. Obrigado, senhor, por tudo que o senhor me dá. Olha que lindo. Bem, pessoal, ó. Aqui que eu falei que eu tenho mais um pouco. Olha como elas tão lindas. É o tapo do sol, mas não adianta. Essas folhas, eu não quero que elas fiquem amarelas. Essas aqui eu já botei de colher, porque tá abrindo. Vou de colher elas. Ó. Aqui tem mais outra. Tem mais um pouco de repolho. Aqui. Ó. Esse aqui é um melão. Os abacaxi. E aqui a gente cortou por causa do muro. Aí hoje eu vou limpar isso tudo aqui. Que virar esses podres. Aí ali ele fez a nova. Botou pra lá, mas como tá nascendo um monte, isso ali vai ser fichinho. Vou ter de esticar bem mais a barreira de fuchu. Lá tá minhas outras verduras. Vamos lá. A alegria delas comendo as folhas verdes. Olha só. Olha só. Ainda bem que meu repolho tava bem bonito. Tem bastante folha pra comer. Aqui tá o feijão. Aqui tá o nosso feijão. Mas esse feijão aqui a gente ganhou num colega que é uma semente acho que é lá do norte que ele falou que a mulher trouxe pra ele. Mas tô vendo que aqui no sul um, um. Essa semente não dá. Porque o outro tá ali, ó. Olha. Isso ali é feijão vermelho. Olha que lindo que tá. aqui nosso repolho. Nos primeiros vídeos que eu fiz vocês vão ver. Aqui. Olha como tá lindo. Esse aqui foi o último que eu plantei. Plantando num sábado. Esse aqui foi. Esse aqui também foi um outro que eu plantei. Olha só. Que lindo que tá. minha batata doce. Aqui pega muita sombra. Aqui ela não tá ficando legal. Porque a outra que a gente plantou bem depois dela lá no outro lado lá pega bastante sol. Tá bem mais bonita. Mas vamos ver. Vamos ver. Mais um pouquinho de alface, ó. Olha só que lindo. Maravilhosa. tudo muito lindo. Aqui tá a lagoa que agora ele parou um pouco. Porque ele tá fazendo aqui, ó. Um muro. Tá cavando aqui no muro. Então daí aqui ele parou um pouco. Porque aqui ele ainda vai rebocar essa parte aqui ele vai rebocar ainda essas paredes pra depois soltar água nelas. Pra os patos e marrecos fazer festa. Aqui também os alface. É pra ser do roxo, mas parece mais verde do que o roxo. Tá de... Mas é porque tá bem adubado. Ali sem querer botei um penetra, mas tá bom. Meus morangos. Meus morangos. Tudo limpinho. Botei mais folha. Aqui tem mais um pouco de alface. Morangos. Meus morangos. Olha só o pitado. Tá de... Grudou tudo. Ó. A sua já tá começando a dar. Ó. Ali, ó. Olha só. Olha só. Morangos. Tudo limpinho agora. Botei essa cobertura. Que ajuda. As formigas essa noite fizeram festa. Ô, chorai. E dá um jeito nessas safadas. Olha só. Morangos. Olha só. Olha só. Muito lindo. Essas formigas é daquelas da noite que eu coloquei aqui. Mas assim mesmo ainda me estragaram. Mas hoje vou tratar elas de novo. Ó, meu jardim já tá começando a dar flor. A gente fez aquela limpeza. Coloquei dois pés de abacaxi. Ó, que bonito que ficou. Tô dando flor. Ó, o feijão como já tá. Também tem um vídeo aqui no canal mostrando como é que a gente plantou, como é que ele plantou, como é que ele fez. Pode ver, ó. tudo retinho. A mesma distância de um pé do outro. Aí morreu um agora. Mas o resto, olha só que lindo. Maravilhoso. Se você tá gostando do nosso conteúdo, se inscreva, dá um like, qualquer coisa comente. Se tiver alguma pergunta, pode fazer que eu respondo. Olha só. maravilhoso. E as caçambas, né, como sempre, os caminhões, não adianta, não adianta. Olha. Maravilhoso. Tudo maravilhoso. Valeu. Abraço. Fique com Deus. E mais um dia de trabalho se inicia. Vamos lá, pessoal. Tchau. Tchau.